Buscando, são transparentes, ninguém tá inventando nada, falando que é fácil, que aqui é o melhor lugar do mundo, a não ser o Diogo, que pra ele é o melhor lugar do mundo. Eu amo esse lugar, viu? Ele ama e chora. É real, gente, é real. É real. Eu falo pra ele quando a gente passear nas praias do Brasil, ele, eu não vou, eu falo, então eu vou. Não, mas é, os Estados Unidos, ele, ele, ele proporciona principalmente coisas pra minha neta que não, nem se a gente fosse milionário no Brasil, sabe? É verdade, a dignidade que, tanto é, galera, a gente começou aqui depois de velho, pobre, aqui é o único lugar do mundo que o pobre tem a mesma coisa do rico, só muda a marca. Você vai ter carro, você vai ter televisão grandona, você vai ter tudo que o rico tem, só muda a marca, só. Só isso, se você quiser o que o rico tem, é só trabalhar um pouquinho mais duro que você consegue também, porque não, não, eu não gosto de falar que é fácil, mas é possível pra quem é trabalhador e focado. Agora, se for vagabundo, não venha pra cá, não é país de vagabundo. Se você é empreendedor, agora sim, a última aqui também, já tá duas horas de vídeo. Se você é empreendedor, este é o melhor lugar do mundo. Você faz o curso dele, ele falou do Turo, eu tô interessado no Turo, do curso que eles vão fazer novo, interessantíssimo. Eu gosto que o dinheiro trabalha pra mim, eu não gosto de ficar trabalhando mais. Eu gosto de colocar o dinheiro pra trabalhar e eu só trabalhar o menos possível, ganhar o máximo possível. Pensa uma coisa, quanto mais você trabalha fisicamente, menos você ganha. Quanto mais você trabalha com a cabeça, mais você ganha. Por isso que o patrão ganha mais do que você. Porque o patrão ele aprendeu, o patrão tem o conhecimento. Então o patrão ganha mais porque ele sabe mais. Você ganha menos porque ele sabe menos. Então investe em conhecimento, que aqui te dá retorno. Garantido, garantido. Até se você quiser vender cocô no saquinho, se você for honesto e falar, gente, tô cocô no saquinho, que eu tô começando um negócio, serve como adubo, alguém vai comprar. Seja honesto, foque no negócio que dá certo. Em relação ao curso deles ou qualquer outro curso, não sei, não conheço, fiquei interessado em nenhum, que eu vou perguntar pra eles depois como funciona. E se eu fizer, eu falo, deixo vocês saberem. Mas investe em conhecimento, porque ninguém vai te roubar. Ninguém vai te roubar. Tudo que tá aqui, ó. Ninguém vai te roubar e você vai usar. Se você é empreendedor aí, vem empreender aqui, que você não vai se arrepender. E se você não é empreendedor aí, mas gostaria de aprender, aqui é um bom lugar. A chance de você dar errado é menor aqui do que no Brasil. Mas se você vai falir, eu já falei várias vezes, eles também, todo mundo aqui já ficou sem nada, já penou, todos nós. Não tem nenhum bom empreendedor que nunca faliu. O segredo é insistir, persistir e não desistir. Não é fácil, mas é que é possível. E quanto mais jovem você é, mais tempo pra falir você tem. Você vai falir mais vezes, né? Quanto mais velho nós ficamos, mais cuidado a gente tem que ter. Mas vem pra cá. Se você já tá aqui principalmente, procure investir em conhecimento.